E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E título, dessa vez é o último, hein? Sabia não? Não menos importante, mesário voluntário. Vamos lá? Obrigada. Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo E-Título. Vamos na barra inferior, do lado direito, mais opções. Vamos subir aqui a tela, ok. Mesário voluntário, participe ativamente nas eleições, seja um mesário voluntário. Vamos lá? Ajude a garantir a segurança e a transparência das eleições. Seja um mesário voluntário. Além de prestar um serviço à democracia e ao país, há diversos benefícios para o mesário. Não tô lembrado não. Não vou confirmar porque eu não quero ser mesário, mas você que quer ter o sonho de ser mesário. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Só confirmar a inscrição. Não sei de nada, não sou, mano. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil. Não perda de tempo. E rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein. Isso aqui é uma porcaria. É nóis, Alá. Fui. Tchau, briga.